Um cantinho violão, este amor, uma canção, pra vagar feliz, quem se ama? Muito calma pra pensar, até o dia do prazo de ar, da janela fecha o curcovano, o gê-tão, que lindo, que era vida sempre assim, você perdeu de mim, a deu apagada, velha chamão, e eu quero triste, descrente, desmo no, a eu cantar, você conhece, oh que felicidade, meu amor. Música 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 Música